Se você parar para pensar, vai entender. Você e ele são de posições sociais bem diferentes. Posições diferentes têm tratamento diferente. É por aqui! Oficio de diretor! Que dor! Ele não parecia estar aberto ao diálogo. E deu um isso. Mas o que é um peido para quem já está todo cagado? Só assassinos pensam assim!